Bom dia, família! Tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né, gente? Esse é o principal da gente, né? Que a gente anda com saúde, gente, a gente vive de qualquer jeito, né, gente? Mas sem saúde a gente pode ter de tudo, né? Mas não tá bem, né, gente? Então, espero que vocês estejam tudo bem. Eu tô bem, graças a Deus também. Então, gente, vou fazer mais um vídeo hoje pra vocês. Bora partir pra estufa lá, gente, trabalhar um pouco. Mostrar um pouquinho dos bichinhos ali pra vocês também. Então, gente, desde já vou pedir pra vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês lá. Pro aí de vocês, comente lá pra nós as sugestões que eu dei ontem, pessoal, de que eu quero fazer uma ou duas vezes por semana um prato, assim, caboclo, prato caipira, gente, assim, sabe? Simples, a comida simples, sabe? No nosso dia a dia aqui, então, gente... Então, quem quer, vai lá na comunidade lá, que eu já deixei lá, gente, lá, explicando lá. E deixa o joinha lá pra reforçar, tá, gente? E amanhã já tem um prato preparado. Preparado não, gente, então já tem uma ideia aqui do que eu vou fazer amanhã, então, tá, gente? Amanhã é sábado, sempre no sábado, eu vou procurar fazer no sábado, porque eu vou me entrar na casa, tá? Que daí pra toda a família comer junto, reunido, tá? Então, gente, é isso aí. Me ajude lá, me dá uma força lá. E se inscreva no canal, deixa o like de vocês lá, comente, pessoal, que é muito importante esse comentário. Quem quiser, beijo, abraço, deixe lá. Deixa, pessoal, põe o lugar que vocês moram pra eu saber de onde que vocês são, tá bom? Beleza? Então, bora lá, gente, vamos trabalhar, gente. Trabalhar aqui, que aqui no sítio é que não para, não. Gente, o Felipe já tá ali com as verduras. Diz adeus, Ema. Bom dia, primeiro, outubro. Como é que é? Bom dia, primeiro, outubro. Se inscreva no nosso canal. Ó, já tá com... Ele é meio envergonhado, ele é meio tímido, né, Felipe? Aqui, ó, tá com uma bacia cheia de alface e brócolis pra plantar hoje. Então, eles vêm plantar brócolis, gente. Ó, gente, o céu aqui tá pra nós, tá bonito, o tempo tá lindo, ó. Tá cheio, o rural que hoje foi lavado, os panos de prato, todos os panos de louça. Então, tá cheio de roupa. Já estive estendendo roupa cedo lá na área, lá, gente, tá? A roupa melhor a gente estende na sombra. E esse aqui é pano de louça, toalha, essas coisas. A gente põe tudo pra fora, tá, gente? Então, gente, bora lá pra dar uma olhada nos bichinhos, como é que estão. E plantar as verduras, né, gente? Pra gente comer, né? Vamos, Felipe? Previsão pra nós esfriar. Semana que vem de onde, gente? Vamos ver. Gente, tem que lavar essas batatas doces também aqui, ó. Tá? Vestiremos. Depois eu vou lavar as batatas doces. Ó, gente, como é que tá a galerinha ali, ó. Já tá esperando ali, ó. Elas querem verduras, gente. Felipe, senão elas me assaltam aqui, amor. Vem aqui, elas me assaltam aqui nas sofás. Tem que erguer lá em cima, nas nuvens, sofás, senão elas pulam pra cima, hein? Abra pra mãe ali, amor. Ó, o monge trepou lá. Vou guardar minhas sofás, hein? Não, não. Não é pra vocês comerem, porque é pra plantar pra vocês comerem depois. Depois nós vamos dar umas sofás pra vocês comerem, tá bom? Cuida que eu ia te pegar. Ai, né? Abra aqui, me ajuda. Pega a ração delas ali já e já leva pra elas. Ó. Cadê a ração da planta? Não tá pronto. Então, gente, nós vamos ter que fazer mais a ação, que já acabou. Tá? Olha, gente, esse bicho ali. Aqui tá o pingo. Busca a tela. Que, 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 que. Peça o like, peça. Peça o like. Ai, seu Calice, peça o like lá em cima do toco, lá. Peça o like. Peça o like, seu Calice. Ih, tá fraco. Que antigo do seu Calice. Ó, gente, esse frango ali daqueles... Os três ali, ó. Atrás ali. Quete, 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 quete. Quete, 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 quete. Ó. Ó eles ali. O tamanho que estão Aqueles que nós matemos Eu nunca fiz esses dias Agora Que dia que foi que nós matemos Olha o tamanho O que está ficando Está ficando grandão já Os baitão Também come ração Peço like Seu calista Peço Só com a voz rouca Ah, busca pé Obrigado, busca pé Ó, a gente busca pé Pediu like para vocês Então, gente, bora para a horta lá Bora para Eu digo a horta, gente Mas é a estufa Bora para a estufa Vamos lá Plantar as alfacezinhas As Os brócolis Gente, brócolis eu gosto de comer Agora com o refor Eu tenho nojo de com o refor, gente Eu não gosto nem do cheiro Não gosto mesmo, gente Tem coisas que a gente não gosta Então Nós vamos plantar aqui Tipo, o Felipe dá uma molhada Nesse canteiro aqui A gente já teve Dando uma molhada aqui A canteira aqui Desculpa, assim, meu Muxinho Vou dar uma molhada Vai dar uma molhada E eu vou plantar, tá bom, gente? Vou começar isso Vou tentar Dando uma molhada From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ahh, 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 sometimes we need to go, take a step back to see the truth. Música 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 Ó família Já molhei um pouco as verduras aqui ó Só não vou molhar muito agora porque agora tá quente, sol quente Aqui dentro tá quentinho, né? Tá bom aqui dentro. Tá quentinho, acho. Ó. Caiu lá. Eu plantei umas verduras com o Felipe aqui, ó. As alfaces e os brócolis. Ó, gente. Eu plantei aqui. Aqui é a couve que foi plantada. Lá naquele canteiro, lá atrás, lá também é a couve. Plantada. Ó as alfaces que a gente... Isso é um mês e uns dias só se eu faço. Aqui eu vejo como que estão. Ó, gente. Essa aqui que é a escarola, gente, ó. Eu falei pra vocês, né? Da escarola. Essa aqui, ó. É um tipo de chicória, gente. Essa aqui é diferente, ó. Ela é mais durinha a folha, assim. Ela é bem gostosa. E ela é lisinha a folha, não é? Não é áspera. E não é amarga também, gente. Não é... E ela, se deixar lá, vai fechando a cabeça. Ficando bem... Crespo, dono, assim. Ó, gente. Lembra quando eu plantei que tava bem ralinho? Agora tá fechando a planteira. Aqui as... Minhas alfaces lisas, que eu gosto. Aqui os feijões de vagem. Gente, ó. Eu plantei pra mim ver se vai dar nessa época agora do... Já tão bem dizendo o inverno, né, gente? Ó, molhei. Dá uma molhadinha neles ali, ó. Nos pés deles. Já tão soltando cipola, ó. Felipe, depois do almoço, vai cortar pra mim uma... Uma... Umas varas, gente. Pra mim varar. E eles daí amarram o barbante daqui. Eles amarram tomate. Amarram lá em cima, lá. Lá, tá lá em cima. Daí eles vão subindo por cima. Você sobe de pézinho, vai subindo, vai subindo. Tá lá em cima. Entenderam, gente? Ó. O pézinho de abobrinha lá. A gente tem abobrinha já. Vou mostrar pra vocês. Ó, o pézinho de mostarda aqui. A gente tem mostarda que é muito gostosa. Ó, gente. Tem abobrinha aqui, ó. Tem flor. Só que... Ó, gente. Tirar essa aqui. Esse aqui é o cartãozinho da abobrinha. Ó, gente. Ali, abobrinha aqui, ó. Onde que deu aqui a abobrinha. Achei que não ia dar por causa da estufa, né, gente? Só que, olha, gente. Esses outros aqui que tem flor aqui, ó. Pode ver. Não vai dar fruto, não vai dar abobrinha. Porque quando eu vou dar abobrinha, a flor, sai a abobrinha primeiro, pra daí sair a flor, tá? E esses outros aqui, ó. Ali tem uma outra ali, ó. Bem pequenininha ali. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Lá tem a abobrinha também, ó. Quando vai sair a flor, ó. Pra vocês verem. Ali a florzinha na ponta aqui, ó. Ó, tá começando a soltar a florzinha. Mas já tem a abobrinha formada, ó. Pode ver. A flor sai na ponta da... Ó, e esse aqui, ó, gente. Não tem, ó. É só a flor, ó. Ó, não tem a... Abobrinha. Mas ele dá. Vai dar, se Deus quiser. Então, gente, é o tamanho dos pés de repolho, gente, ó. Olha o tamanho dos pés de repolho. Olha só. Olha o tamanho, ó. Coisa linda. Tá começando a fechar a cabeça já, gente, ó. Tá fechando a cabeça aqui, ó. Parece coraçãozinho de boi. Acho que é o coração de boi mesmo. Então, gente, a nossa horta tá quase cheia. Gente, quando fizemos essa estufa aqui, achei tão grande. No começo, assim, pensei, meu Deus, vai ser tão grande essa estufa, né? Vai dar o que veio pra encher. Gente, vocês acreditam que já tá faltando só esse canteiro aqui pra encher de verdura, ó. O resto tá tudo cheio já, ó. Aqui esse canteiro aqui tem o sante repolho plantado. Só que tá meio feinha esse repolho aqui. Não sei o que tá acontecendo. Era pequenininha, gente. Era grande a estufa, eu acho, se tornou pequena. 10 metros quadrados, 40 metros quadrados, gente, de estufa. Eu vi a impressão que era pequena. Mas agora eu tô vendo que tá. Dá a impressão que era grande, né, gente? Desculpa lá, né? Eu errei lá. Quando tava vazio aqui, que não tinha verdura, dá a impressão que era grande essa estufa. Agora que tá cheia, dá a impressão que é pequena. Então, gente, então é isso por enquanto. Ó a família aqui, ó, do lado de fora da estufa aqui tem esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço grande aqui, ó. Dá aqui uns 2, 3 metros de comprimento, assim, ó. Assim da estufa lá na cerca. Por uns, eu não sei, ele é grande, ó, esse pedaço aqui. Tô querendo encher tudo de couve, gente. Fazer um coval, aqui pra minhas galinhas. Entenderam? Tentar as couve, que só queria que dê uma arrumada na cerca. Se não der as galinhas. A minha sogra entra aqui e come todas as couve. Uma vez de ativar se der couve, as galinhas entra, eu dei, cria tudo. Quê, 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 quê? Quê, 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 quê? Quê, 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 quê? Eu não trouxe verdura pra vocês meninas, eu peguei uma couve pra vocês comerem. Ah, vocês querem comer uma couve? Buscar uma couve pra vocês, tá? A gente tem um limão que tá lá, carregado o limão. Tem água ali, tá? Opa, fizemos perto da galinha. Já são. Vocês estão aí? Tem óculos aí? A gente já cateia os ovos pra pouco. Botaram aí. Ó. Ó a família, minhas flores, tá bonita aqui, ó. Tá meio ralinha, só. Isso é bonitinho. Olha lá pra vocês, aquela roxa lá. Ó. Ó a tela do... A câmera dá a impressão que é esbotada, mas é bem bonita, ó. Essa aqui, olha que linda, ó. Eu não sei o nome dela, parece um cravo. Ó, essa aqui é uma cor de rosa e uma escritinha. Essa ali é bem vivo, ó. Essa é bem vivo. Só que, ó, aqui, vendo a tela do celular, dá a impressão que não é diferente. Essa aqui é amarela. Olha essa aqui, gente. Aqui é a perfeição de tentar um burbolito, né? Um burbolito, né? Olha. Olha que lindo. Que coisa mais linda, né? Que coisa linda aqui. Beleza de Deus, é muito linda. Ó. Tem a branca também. Vou comprar mais pra plantar, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é funcionário, olha, bonitinho. A filha branca. Só que elas estão nascendo, né, gente? Pega bastante sementa. Estão nascendo. Ó, essa aqui é a orquídea da... Ó, tá... Ó, gente, que a gente fica dura. A flor agora tá... Tá secando. Orquídea do mato. E esse aqui é meu pé dele, ó. Ó, gente. Ele era bem vermelho. Agora ficou... A noite fica no velho. Ficou nervosa, gente. Bem... Cor de maravilha, sabe? É diferente daquela outra lá. Cor de maravilha. Ó, o Bob tá comendo lá. Gente, ó... O Bob tá explicado com o Leco. Leco, 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 Leco. Leco, vem. Dá um banho, rapaz. Leco, vem, Leco. Ó, gente, ele tá ali, ó. Ó, aqui tá a galerinha lá. Ó, gente. Ó. Peça o like, o Bob. Peça o like. O Bob. Peça o like. Ó, gente. É meio forçado, mas é um like, gente. É um like forçado. Ó, gente, como é que tá ali, ó. As estufinhas ali dos pés. O pé de mamão. Gente, você fez tanto. Depois foi cunhada aquela estufa em cima dele. Virou, né? Eu pedi pro Felipe lá. Felipe, Leco, pega aquela bacia pra mãe. Ele passou um águia. Mas vamos lá colher com as... Aquelas... Os figos lá, amor. Pode trazer que tá sujo só de terra um pouquinho dele. A gente vai ter que lavar mesmo. Gente, vamos lá colher os figos lá pra mim. Fazer um dos figos. Ó, a família Felipe tá colhendo aqui os figos. Eu vou fazer uma conserva deles inteira, assim mesmo. Tá, gente? Aproveitar, ó. Olha tudo. Aquela lá não tem nada, né? Aquela lá não tem nada. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o pé de seco. Isso aí não cata, amor. Isso do chão não cata. Então, tá com uma questão aí. Aqui, pra ti, ó. Isso é tipo sequinho por dentro, né? Seco. Sim, mas você vai apanhar açúcar, cozinha ali. Vai ficar gostoso. Gente, não tem açúcar, tem gostinho? Tem, não tem. Só gosto de figo. Pô, mim, não quer me comprar uma vaquinha, mim? Já tem ali a vaquinha. Deixa que ver uma baciada de figo. Outra vaquinha pra vender lá. Ó, gente, vai ser uma vaquinha ali. Uma vaquinha ali, uma vaquinha. Ela gosta de comer capim. Vaca bob. Gente, ela gosta de comer capim. Ó. Ó, gente. Essa capim ali, ó. Tá comendo, ó. Comendo. Quem veio despeitado, o Bob não ganha comida, né? Não ganha comida. Meu Deus, o que você fez? Ô, Felipe, você podia molhar assim também. Eu tava molhadinho os pezinhos, tá certo? Porque daí, na raiz, às vezes, agora não morre por causa da casinha, né? Da casinha. A vaca tá ali, ó. Gente, aqui os moreguinhos aqui, ó. Tem que arrumar agora. Esse mês é o mês de plantar. Tem que fazer umas duas deira comprida, gente. Pra plantar os moreguinhos. Né? Pra... Pra preparar. Então, gente. Aqui lá, molhando as... Tão vendo que tá louco, gente? Então, é isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui agora. Vou encerrar as verduras lá pras galinhas. Vou encerrar o vídeo aqui, gente. Não tá. Tá tchau, Felipe. Tchau, Felipe. Então, família, por hoje é só. É, já viram lá nós plantando nossas verdurinhas lá e... E fazendo... Uma sozinha um pouco, né, gente? Eu... Quando for fazer o doce de figo ali, eu... Conservo. Cozinhadas inteiras, né? Pra fazer com tipo uma compota. Daí eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Eu tenho que fazer ainda hoje um doce de abóbora também, gente. Mas eu vou mostrar. Vou fazer o vídeo. Agora eu vou entrar lá dentro. Eu vou... Felipe vai ralar pra mim um... Um coco. E eu já vou cortar as abóboras pra mim. Pra me fazer o doce de abóbora, tá bom, gente? Então, é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like de vocês lá. Comente lá. Deixa o joinha de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Se cuide, tá, pessoal? Um beijo pra todo mundo, tá?